Gabrieli veio aqui falou que tava mó bom A Amanda veio aqui falou que tava mó bom Oi toma toma, vai toma, vai toma, tudo com pressão Oi toma toma, vai toma, oi porra, tudo com pressão Vai toma, vai toma, toma, oi tudo, tudo com pressão Nós tá tipo como o Caio, tipo cachorrão Nós tá pique como o Caio, pique cachorrão Nós tá tipo como o Caio Tipo cachorrão, mas tá pique como caiu Pique o cachorrão, como os cachorrão de raça O DJ é cachorro e cachorro Comendo direitinho as piranha da quebra Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranha da quebra Mas tá tipo como caiu, tipo cachorrão Mas tá pique como caiu, pique o cachorrão E aí Jé, lança funk Cada lançamento é um estouro Vai com calma cachorro Gabrieli veio aqui e falou que tava mó bom A Amanda veio aqui e falou que tava mó bom Oi, toma, toma, vai toma, vai toma Tudo com pressão Oi, toma, toma, vai toma Oi, porra, tudo com pressão Vai tomar, vai tomar, toma Oi, tudo, tudo com pressão Nós tá tipo como caiu, tipo cachorrão Mas tá pique como caiu, pique o cachorrão Nós tá tipo como caiu, tipo cachorrão Nós tá pique como caiu, pique o cachorrão Como os cachorrão de raça Como os cachorrão de raça O DJ é cachorro e cachorro Tão comendo direitinho as piranha da quebra Como os cachorrão de raça Os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranha da quebra Nós tá tipo como caiu, tipo cachorrão Nós tá pique como caiu, pique o cachorrão Gelança, funk, épica Moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado